O que é que acha da intenção do Governo Regional continuar a subsidiar o Jornal da Madeira? Acho mal, porque nenhum órgão de comunicação social, um jornal, não pode ser subsidiado nenhum do Estado. O Estado não pode, nem sequer, de acordo seguindo a lei, ser proprietário de um jornal. Estou certa que os 11 mil euros, penso que é por volta disso, diários, são gastos do Jornal da Madeira, por parte do Estado, teriam melhor destinatário do que propriamente para essa função. E, portanto, aquilo que a comunicação social, com certeza, deve, só pode querer ser, é livre. Eu acho, nomeadamente, que isso é um inventário, ao que acaba a liberdade de prensa e que é um assunto que deve ser resolvido urgentemente na Madeira. É um velho problema da região autónoma e que deve ser resolvido com emergência.